E aí galerinha vamos para outra partida tá bom tentar mais uma vez E aí Para organizar a partida Tem que chegar no nível 10 para não poder desbloquear outros O negócio aqui Porque ainda Nem me torce Essa arma eu gostei Oh! Arma boa galerinha Eu teria assistido só rodado né Mas é boa Se pegar de perto Estrago Legal Legal Segunda Caléquatividade Cal어봐 Cal aquelar Olha aí Olha aí Gostaram Há Bom, parece um Megamin, né? O que é isso? Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Open supply binômetro aqui. Bless me with sight. Mozambique, aqui. Pegging fire! Yo, cracked an enemy shield. Reloading. Reloading. What? Evil shield, aqui. Love you, too. I'm down. No bueno. Attention. First blood. Scali here. Fresh blood. I'm down the hostile. Marking our surroundings. That entire squad has fallen. I'm down the hostile. I got the bad guy here. I'm taking a moment to heal. Oh! Demora muito tempo para recuperar sangue. Muito tempo mesmo. Demora tanto para recuperar sangue. Eu tenho mais 36 jogadores. Eu tenho mais 36 jogadores. E, como, quem está aqui. Então,我很 a import. Não. Que chuy Cabo. Eu tenho mais 50 euros. E aí Eu tenho mais 15 minutos. Não. Eu sou um solet de escuad��. E aí Não. Não. Tá vendo? Não. Não. Mas tem um cara boa, mano. É neguinho viciadinho, cara. Que neguinho viciado. Enfim. Bom, ficar só olhando não é pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita gente vem com esse personagem. Por causa disso aqui ó. 40% ó. Dostrade. Mas eu ainda vou com ele porque eu ainda tenho que dominar as habilidades dele. Se não dominar ele não adianta testar outros. Que a gente vai ter mais de um. A gente ganha também 5% de bônus de experiência, tá? Convidar. Convidar os amigos. Muito bonito. Então... Essa aqui... Essa aqui... Essa aqui... Essa aqui... Eu sou o líder... Essa aqui... Eu sou o líder... 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 Eu... Eu sou o líder... 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 10 segundos, o ring está chegando. Os inimigos estão lutando para nos atingir. Os inimigos estão lutando para nos atingir. Não, o father, me sinto. Está funcionando, o ring está movendo. Rápido, rápido! Os inimigos estão lutando para nos atingir. Os inimigos estão lutando. nos atingir. Os inimigos estão lutando para nos atingir. Niça, eu vou shotar. Sure, Gorda! Let's see what this baby can do! My legs are cramping! Gorda, Gorda! Our enemies have struggled to track us on foot. This mountain is scanning the area. Open supply bin over here. Let's go. Might be something good. Supply bin here. Phoenix kit here. Let's explore this way. Let's go. Let's go. I can't get the spot. I can't get the spot. I can't get the spot. We've got the shield. Enough tight in me. Supply bin here. Scanning the area. O que é isso? 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 E vocês perceberam? Aqui, os inimigos não aparecem no mapa, ó. Só aparece a gente, ó. Então o mapa aqui, não vale de nada. O cara Kovács mata a gente no chão. Tá passando só três esquadrões aí. É a barra de escudo dos caras aí. Sobe o terra. Mas eu morri também, galerinha, porque os companheiros, todo mundo sumiu. Não viu ninguém. Não teve como, né? Era a morte certa. Enquanto isso...